Falta, diversão, bailes, alegria e muita festa. Os imigrantes estão de regresso a casa e animam as noites nas alveias transmontanas. Esta festa sabe bem neste regresso a casa. Ah, sabe bem, é bonita, é a festa da nossa terra. Mas ainda não estou bêbado, já está bêbado para falar melhor. Gosto muito de diversidade. Venho fazer férias com o meu padrinho e com a minha família. E às vezes venho na festa. Gostas destas festas quando chegas a Portugal? Sim, são animadas. Sou daqui e venho cá todos os anos. Por causa das festas, não vinha. Ninguém fica indiferente a um pé de dança porque, afinal, férias são férias e estão em família na terra onde têm raízes. Já fui dançar e mais. Já fui dançar, já fui ver, já fui dar uma volta. Não sei tudo, não é? Eu vou ficar para mim, se não fossem os imigrantes, não havia festa. É boa esta festa. Eu gosto isto. É o convívio para quem chega e a expectativa para quem vê regressar a família. Mas o que importa é que o mês de agosto é sempre vivido em festa. De toda maneira, em qualquer uma festa, uma pessoa dança. Já não é a primeira vez, estou do lado, mesmo lá em França, uma pessoa quando vai, é uma festa para se divertir. Há uma esperança de que o futuro passe pelo regresso definitivo a Portugal, mas a única certeza é que para o ano estão de volta.